Com a palavra o deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, eu sou coautor junto com o Jair Bolsonaro desse projeto. Enéas Ferreira Carneiro nasceu na cidade de Rio Branco, estada do Acre, em 1938. Então, senhor presidente, é uma pessoa que se destacou desde jovem a fazer hoje... se dedicar ao estudo, uma vida difícil, e provou que o brasileiro, nascido em qualquer lugar do país, pode alcançar grandes postos na sociedade. Inclusive, como bem dito pelo deputado Diego, tem uma votação que até hoje é recorde. Próxima de 1 milhão e 600 mil votos pelo Estado de São Paulo. Então, é uma figura conhecida nacionalmente, inventor de um método cardiológico exclusivo, inventado por ele, criado pelo Brasil e virado referência internacional. Então, em virtude da sua intelectualidade, merece fazer juiz a estar no livro de Heróis da Pátria. Com a palavra, a deputada Érica Cocaine. E, senhor presidente, eu vou solicitar vista desse projeto, até porque nós temos que pontuar bem quem são os nossos heróis. É preciso lembrar que grandes heróis da liberdade nesse país, ou grandes heróis da luta pela igualdade, eles foram excluídos da condição de heróis. E que nós, muitas vezes, consideramos como heróis os nossos algozes. Os algozes que construíram as salas escuras de tortura, os algozes que colonizaram este país, os algozes. Os algozes, em grande medida, foram considerados heróis. Nós não podemos ficar repetindo isso que significa pedaços da ditadura, pedaços do colonialismo, pedaços da escravidão na nossa contemporaneidade, dando o nome de heróis, de heróis àqueles que são algozes da nação. Em função desta condição e deste critério flexível, e este critério antinacional, que muitas vezes, muitas vezes, impulsiona proposições, e muitas vezes busca levar para o rol dos heróis desta pátria, os verdadeiros algozes, é que eu gostaria de pedir vista e analisar melhor a proposição. Eu não consegui entender a relação Enéas com autoritarismo. O próprio Enéas falava que não existe, para ele, direita e esquerda, ele se considerava um nacionalista. Ele teve alguma participação na ditadura, ele torturou alguém, talvez se tivesse torturado, ele teria o apoio de V. Exª, né? Talvez se fosse isso, não sei. Algum militar, como o capitão Alberto Mendes Júnior, que não foi a senhora, mas um colega próximo, Jean Wyllys, também pediu vista para atrasar o projeto. Qual o problema com a Enéas Carneiro? O reconhecimento dele é pela intelectualidade, deputada. Não tem nada a ver com direito e com esquerda. Sr. Presidente, esta é, ou Sr. Deputado, esta é a sua posição. A minha posição é de tomar muito cuidado com proposições. Até porque proposições, elas têm que ser avaliadas. É preciso preservar e valorizar o rol de horóis da nossa pátria. E, em função disso, é preciso ter muito cuidado com quem você vai estar escolhendo e como essa casa vai se posicionar acerca das proposições que aqui chegam. Eu diria, Sr. Presidente, que nós queremos analisar o projeto exatamente porque nós precisamos conter os absurdos, né? Os absurdos. E alguém que diz, por exemplo, que vota em homenagem à Ustra e que acha que Ustra tem que ser homenageado e segue os caminhos traçados por Ustra, alguém que fala como isso e que está, existe nesta própria casa, significa que há conceitos que são conceitos que precisam de muito apuro, de muita avaliação e de muita profundidade. Eu estou, portanto, pedindo vistas ao projeto, que é um direito regimental e, obviamente, o deputado não pode se contrapor a ele. Pode se contrapor a outras coisas, mas não pode se contrapor a isto. Perfeito, o direito da deputada vai estudar melhor o projeto, que tem uma boa leitura sobre Enéas Carneiro, vai ver que não tem nada a ver com ditadura. E, enfim, eu entendi, eu entendi perfeitamente o motivo a que expôs, Sr. Presidente. Eu só fico só perplexo, é que em outras oportunidades, a mesma deputada, ela pede a favor da pluralidade de ideias, da democracia, que nós levássemos em consideração pedidos de vista, tenta nos convencer do contrário, enquanto ela vem aqui, acabar com a coerência dela e mostrar que o que ela exige dos outros não é o que ela aplica na prática, infelizmente. Presidente, o parlamentar não tem mais direito de falar. Ele talvez esteja um pouco chateado, porque ontem, ontem, alguém foi condenado pelo STJ. Aqui é um espaço que a gente permite o amplo diálogo, a ampla palavra. Agora, Obrigado.